Infelizmente, nós tivemos o primeiro óbito de uma pessoa por coronavírus na cidade de Brumenau. Hoje é dia 26 de março, nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus, com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina. Tem a questão do coronavírus também que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. A pandemia de Covid-19 mudou a nossa rotina. Mas e depois da crise? O que vamos guardar? Nos lançamos na tentativa de clarear como será o tão falado novo normal. Como será o jornalismo, justiça, psicologia, arte, educação, saúde, tecnologia, economia, política? Teremos mudanças significativas? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O nosso tema é Pós-pandemia, para onde vamos? O nosso convidado é o advogado Marco Antônio André. Prazer falar contigo, bem-vindo à discussão. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Fernando, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tivemos diferentes tipos de reação em relação à crise, Marco. Muitas máscaras foram colocadas e muitas caíram. Quais foram os maiores problemas do país no enfrentamento à pandemia? É, aí a gente teria que dividir quais crises. Mas porque a pandemia, ela desnudou uma série de outros problemas que o Brasil enfrenta, que é a questão da desigualdade social, principalmente. Mesmo tendo, sendo o único país com um sistema público de saúde como o SUS, na proporção que é o SUS, o governo se deparou com milhões e milhões e milhões de pessoas que eles não sabiam que existiam. Que existiam. Então, isso trouxe à tona não só o problema da doença, propriamente dita, mas de milhões de pessoas que não eram atingidas pelo Estado. Então, nós temos uma grande parcela da população que hoje está sendo infectada, mas que esse não é o único problema. O outro problema é, eram pessoas invisíveis ao Estado, invisíveis ao governo. E isso trouxe consequências ainda mais graves no combate a essa pandemia. Ô, Marco, essa questão aí do menos Estado, mais Estado, você acha que isso já foi superado? A gente viu que o Estado é necessário mesmo? Ou você acha que essa discussão ainda tem muito que ser feita? A pandemia prova que não. A pandemia prova que o Estado é responsável, sim, por boa parte da vida do cidadão e da cidadã. Porque, como eu disse no início, o SUS, sendo esse sistema público de saúde com todas as mazelas, com todos os problemas que esse sistema tem, ainda assim, se não tivesse esse sistema de saúde, único de saúde, nós teríamos muito, muito mais mortes, muito, mas muito mais pessoas com problemas sérios de saúde. Então, quando você trabalha essa questão, esse discurso ideológico de que Estado mínimo, Estado máximo, de que forma que esse Estado tem que se comportar, a pandemia está mostrando na prática que um Estado que não toma conta do cidadão, nesse caso, mais humilde, dando a esse cidadão uma sobrevida financeira, uma sobrevida com relação ao emprego, uma sobrevida com relação à saúde, nós teríamos um problema, uma catástrofe ainda maior no Brasil. Então, a pandemia mostra de forma muito cruel que, de novo, há um abismo social muito maior do que a gente imaginava e que políticas neoliberais ou políticas ditas liberais num país como o Brasil não vão dar certo e não darão certo. partindo do princípio de que apenas reformas estruturais em alguns setores que não mexem na estrutura econômica do país prova que nós ainda continuaremos enxugando o gelo. Marco, para falar de questões mais profundas, apesar do otimismo de muitos, a morte do George Floyd nos Estados Unidos mostrou que velhas discussões ainda precisam ser feitas. Nesse novo normal, como humanidade, quais serão as nossas questões? Já superamos alguma? Na verdade, nós estamos aprofundando algumas questões e isso tem sido quase que um mantra quando eu converso com algumas pessoas, com algumas lideranças. Se você pensar do ponto de vista prático, o que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos acontece quase que rotineiramente aqui no Brasil. O que aconteceu com o falecimento do Floyd, na verdade, com o assassinato do Floyd nos Estados Unidos só jogou luz sobre um problema que a gente já enfrenta no Brasil há séculos. Então, a questão não só racial, mas a questão social, tendo como pano de fundo a questão racial, é tão cruel quanto a própria pandemia. Se a gente olhar a taxa de letalidade da pandemia versus a taxa de letalidade de pessoas mortas ao longo da história no Brasil de violência policial, por exemplo, nós veremos que a pandemia ainda tem muito a nos ensinar, tem muito a colocar luz sobre um problema, tanto social quanto racial. Então, as duas coisas hoje estão caminhando juntas. a falta ou a dúvida do enfrentamento com relação a algo que a gente ainda quase que parece que não entendeu, que é o enfrentamento à pandemia. E a questão do abismo social elevada à enésima potência, um problema específico e objetivo que é o racismo. Então, eu ainda sou um cara pessimista com relação aos rumos que a discussão ainda vai ter. Mas, de alguma forma, o assassinato do Floyd, na maior potência econômica do mundo, da forma como foi, serviu para jogar a luz sobre um problema que o Brasil já enfrenta há dezenas, quase umas centenas de anos. Marco, falando de Brasil, em função de como tratar a pandemia e com base no que você sente da população no dia a dia, está certo que a gente não pode sair muito, mas você consegue identificar quais movimentos políticos ganharam força nesse momento? Tem um ditado dos mais velhos que diz onde falta pão, ninguém tem razão. E o que se jogou luz, de novo, o que se jogou luz sobre o problema da pandemia é que a gente conseguiu politizar um problema de saúde, onde o mundo inteiro também sofreu com isso. E, para isso, para te responder isso, Fernando, nós teríamos que, de novo, voltar a 2013, naqueles movimentos de ruas que aconteceram antes do impeachment da Dilma, onde a caixa de Pandora foi aberta e dali saiu um monte de coisa. Desde extremistas de direita, a dita extrema-direita, como também a dita extrema-esquerda. E aí, como eu disse no início, onde falta pão, ninguém tem razão. Então, infelizmente, não tivemos um núcleo, um núcleo pensante, um núcleo de ação real para tratar do problema, e aí cada um tocou sua vida da forma como achava que deveria tocar. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro não teve uma postura de liderança nacional com relação à pandemia, e deixando a cargo dos prefeitos e dos governadores, a pandemia só tomou uma proporção ainda maior, porque aí é cada um puxando para um lado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, usando todos os ditados populares que a gente aprende durante a infância com os mais velhos, eu diria que nós... Ninguém ganhou. Ninguém está ganhando. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, a gente vai atingir 51 mil casos de mortes por conta da pandemia, por conta do Covid-19. A cada cinco minutos, a cada cinco por dia, cinco pessoas são mortas de forma violenta no Rio de Janeiro pela polícia. Ou seja, se a gente olhar para a estrutura estatal brasileira, ela está em colapso. Para finalizar, você consegue avaliar a atuação até aqui do prefeito de Plumenau, do governador, do presidente Bolsonaro? Vamos de trás para frente. Como eu disse antes, o presidente Bolsonaro, na ânsia de atender um pequeno eleitorado e o fato dele não ter parado de fazer campanha desde 2018 até agora, preocupado apenas com a questão da reeleição, ele não se deu conta da importância que ele tinha como presidente para o Brasil. E reforçou ou reforça uma batalha de A contra B e no meio dessa batalha está o povo brasileiro órfão de uma liderança nacional para dar um rumo para, por exemplo, estados como Santa Catarina, que tem um governador inexperiente, um governador sem traquejo político, que não soube lidar, não está sabendo lidar com as questões políticas na Assembleia Legislativa e, por consequência, os prefeitos acabam tendo a responsabilidade de tomar as decisões que acham mais pertinentes. trazendo isso para Blumenau, o prefeito Mário vai na linha do que o presidente da República às vezes coloca. Eu quero atender a questão financeira, mas também respeitando a questão da saúde pública e o que a gente está vendo é o número de casos em Blumenau aumentando a cada dia. rezo a Deus, rezo a Oxalá que o número de mortes não aumente, que a gente fique só mesmo na questão das testagens e descobrindo que casos estão sendo detectados, mas que esses casos sejam tratados e sejam curados, mas se continuar no ritmo que estamos, nós temos um futuro tenebroso pela frente. Então, o prefeito Mário, ao contrário de alguns outros prefeitos, por exemplo, o prefeito de Florianópolis que em algum momento ele fechou por pressão dos empresários de novo, assim como o Blumenau, também abriu mão e foi flexibilizando no momento que não dava para flexibilizar, está acontecendo o que a gente está assistindo. O número de casos aumentando a cada dia que passa. De novo, rezamos para que sejam casos que as pessoas possam ter o tratamento, que as pessoas possam ser tratadas no sistema público de saúde, que dê conta disso, para que a gente tenha o mínimo de perdas de vidas possíveis. Então, eu digo que o prefeito Mário se enfiou numa enrascada. Ao atender uma parcela do empresariado com o discurso de que precisava da questão do emprego, que precisava do dinheiro circulando, só que não se deu conta de que não adianta ter dinheiro circulando se eu tenho os meus hospitais lotados, se eu tenho as pessoas doentes em casa e não ter dinheiro para tratá-las. então, onde, de novo, usando os refrões e usando os ditados, que é o que os mais velhos sempre falavam para mim, onde falta pão ninguém tem razão. Então, a falta de empatia, vamos colocar dessa forma, do presidente da república para com os estados, por consequência para com os municípios, estar nos colocando numa rota que me deixa muito temeroso. Rota essa que pode custar a vida de algumas dezenas de pessoas aqui na cidade. Marco, foi um prazer falar contigo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fernando, é sempre um prazer falar contigo e vida longa a esse novo canal de comunicação. Um abraço. Abraço, até mais. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade, conversas sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você pode encontrar o podcast no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.